Obrigada Renata, obrigada ao professor Wallace, à Eveline, muita, muita gratidão a toda a egrégora, a tanta luz, a tanta energia boa, eu senti, eu senti nas mãos a energia, senti no topo da cabeça que assim ainda estou sentindo a vibração, mas estou me sentindo muito bem. Muito obrigada Renata, mais uma vez, e a todos. De 6.500 você foi para 9.000 na escala, então subiu bastante, todos os chakras estão equilibrados. Ela estava ficando os chakras desalinhados, Renata? Todos. Todos? Uhum. Uau. Todos. Estão todos equilibrados, e do medo foi para o início do orgulho. Oba! O medo tem o desejo, a raiva e o orgulho, e o orgulho ele é um campo atrator abaixo da coragem, um nível de consciência abaixo da coragem. Na porta da coragem. Na porta da coragem, minha querida. Você subiu 75 pontos nesse atendimento. Nossa, é um grande salto. Lembrando que a maioria das pessoas passa a vida inteira para subir pouco mais de 5. Você subiu 75, porque esse 75 é 10 elevado a 75, que é um número muito grande, entendeu? Então, você viveu um processo muito intenso aí. A questão é sustentar e praticar. Quanto mais pratica e quanto mais se autorresponsabiliza, olha para dentro, né? Então, aí o caminho está aberto, Maria Aparecida. Muito obrigada a todos. Uma gratidão enorme. Acredito muito nisso. E tenho muita fé. Nossa Senhora Aparecida também é que sempre me acompanha, desde o útero materno. Então, só gratidão. Muito obrigada, Renata, mais uma vez. E a todos. Muito obrigada, Renata.